Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Comissão de Prastestica, por a oportunidade que estamos hoje aqui convosco. É um privilégio teres a oportunidade de falar com os colegas que entraram na escola já nesta primeira semana de atividade académica e é também um privilégio que podemos colaborar com as Comissões de Trásco todos os anos, no início do Conselho Ativo, organizando esta sessão de acolhimento que achamos que é uma sessão muito importante. Primeiro, por dar-vos parabéns por terem entrado com o ensino superior. Em segundo lugar, para vos desejar as minhas felicidades, no que vai ser o vosso recurso académico aqui para frente. E finalmente, para apresentar os serviços e para apresentar as pessoas que estão feitas esses serviços. Os serviços que serão apresentados esta tarde são serviços que, pela sua missão, pelo seu área de intervenção, pela sua finalidade, estão muito próximos dos alunos do Instituto. E, por isso, é importante que vocês tenham conhecimento do que é que nós fazemos, onde é que nós estamos, porque, com certeza, ser-vos há útil obter esta informação durante os próximos anos. Eu, se calhar, começava por me apresentar, eu sou Sônia Carvalho, sou psicóloga clínica e sou técnica responsada pelo gabinete do psicólogo pedagógico. Aqui, à minha esquerda, tenho o colega João Lourenço, que é o técnico responsável pelo gabinete do leitura administrativa. À minha direita, tenho o colega Jerónimo Picado, que é o assistente social do Serviço de Ação Social. E quer o meu gabinete, quer o gabinete do colega, quer o doutor Jerónimo Picado, que estamos todos afetos aos serviços de Ação Social. Finalmente, temos uma novidade. Este ano, não há semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, pode sentar no tenhamento, ninguém pode. Temos aqui também presente uma colega que é uma das técnicas responsáveis pelo gabinete do mobilidade e proteção. Mesmo aqui, à porta do auditório, está um com de pé, Javierão. É o Jorge. Jorge, peraí. O Jorge é o provador do gestante. É uma figura recente, digamos assim, no Instituto Poitécnico. E o que é que é o gabinete para atividades cultivas? O gabinete, como o tal como o me indica, promove as atividades cultivas fora do... Isto é, as atividades cultivas especulares. Nós temos quatro áreas de intervenção. São as atividades cultivas regulares, que começam agora em tubo e só irão terminar no mês de maio, junho. São as atividades para não mexer. Nestas incluímos aeróbica, voleibol, basquetebol, futsal formino. Vamos tentar envelhecer neste ano o tênis mesa. Teremos o yoga, a natação, o tênis e mais algumas novidades que poderão também ter informação no site do Belétec, na parte da organização social do gabinete. Se tem ferramentas, o tipo de informações, têm um mail, podem enviar um mail ao gabinete, a pedir informações, a darem sugestões, que nós vamos abertes a qualquer tipo de sugestões e que poderemos cumprir em prática. Estes outros sistemas, já como a colega disse, nos serviços de acesso social do Belétec, que funcionam no edifício, que é claro, no uniforme, edifício 2, funcionavam neste edifício e mudados lá para o outro. Estou sempre disponível a todos os atendentes, a qualquer na última. O meu contato, por causa de dependentes de estudantes, alguns dos outros já lá estarão, os veteranos, muitos deles já conhecem, por variadíssimo ocasiões. O gabinete funciona para, bom registro, mas não só, para fazer encaminhamento para diversas instituições, nomeadamente para a colega, aqui do lado, que está no esporte de cidade minha, que é fácil, não deu encaminhamento aí, quase que não perde muito, e pronto, é um tipo de bens que nós achamos que serão indicados para poder esse encaminhamento. Quando chega a minha vez, já está tudo a dormir, os veteranos, eu vou usar para os veteranos, e os professores estão lá, os veteranos, vai vir a mim, vai vir a mim, vai vir a mim, vai vir ao relatório. Mas os meus colegas estiveram aqui a falar, com boas condições, que não temos aqui, com o site técnico, da maneira como os clientes a colher, e eu vou-vos procurar que vocês possam, ou tenham a oportunidade, de ir até lá, ouve, eu acho que nós temos aí, e participar em uma espécie e visitar para nós.